Nesta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória visando reduzir a conta de energia em 3,5% em 2024, mediante o pagamento de empréstimos contraídos por distribuidoras. Paralelamente, a medida estende o prazo para que as usinas de energia renovável, especialmente solar e eólica, continuem a receber subsídios integrais nas tarifas de uso dos fios. Com a publicação, a MP que entra em vigor terá que passar pela análise do Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei. É estimado que a economia para os consumidores, ainda em 2024, seja da ordem de 7 bilhões de reais. Buscamos atrair investimentos em projetos de geração de energia limpa para expandir nosso parque de transmissão e fortalecer a nova indústria verde que se estabelece no Brasil, viabilizando nossa participação proativa na agenda internacional de transição energética. E ainda estabelecemos mecanismos legais para atender a população amazônica que se encontra em vulnerabilidade do ponto de vista tarifárico. Vamos viabilizar mais de 30 gigawatts de energia limpa e renovável no Brasil, a partir das energias eólica, solar e biomassa. Somente em Alagoas, que o governador Paulo Dantas me levou esses dados, e em Sergipe, o governador Fábio Mitigieri, teremos mais de 3 bilhões em investimentos com mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Embora a redução de 3,5% beneficie os consumidores que adquirem energia das distribuidoras, como os residenciais e rurais, por exemplo, essa medida pode resultar em um acréscimo de 4,5 bilhões anuais na conta de todos os consumidores, incluindo os industriais que compram energia no mercado livre e têm a capacidade de negociar contratos diretamente com as empresas.